Amigas, prepara o coração, pega a pipoca, pega o cuscuzinho, porque hoje o nosso passeio tá babadeiro, viu? Tô aqui na Ferreira Costa, porque, mulher, começou oficialmente a Liquida Tudo FC. Então eu vou compartilhar com vocês alguns produtinhos, assim, massa, entendeu? Para o nosso lar. Eu já vistei de longe esse cuco e top e vim correndo, porque ô coisinha linda, viu? Quem tem, comenta aqui se gosta. Quero muito saber. Acho ele compacto, moderno, bonitão, entendeu? Rei das tapioca na cozinha. Ele tá saindo por R$ 499 e custava R$ 680, né? Uma boa promoção. Eu acho tão fofinho, minha gente. Ai, meu Deus. Sonho de consumo também, né? Tu sabe que Josiette ama esses braguacinhos, assim, bonitinho. Aí aqui do lado tem um bebedor, mulher, que inclusive eu tenho um. Sou suspeita pra falar, gosto, viu? Gosto bastante. Eu acho melhor do que aquele simplesinho, porque você consegue ligar ele, água sai gelada, sai natural. É realmente, assim, um investimento muito bom. Esse daqui tá saindo por R$ 669, tá? É dessa marca aqui, ó, Ibi. Sinceramente, pra mim é marca nova. Nunca tinha visto não, minha gente. Vocês conhecem essa marca? Comenta aqui pra mim também, viu? Vem dentro dessa caixinha aqui, ó. Eu achei ele lindo. Todo branquinho, todo charmosinho, né? Gostei, viu? Aí aqui atrás tem espelhos também, ó, minha gente. Ele custava R$ 119 e agora tá por R$ 100,00. E ele é bem grandinho, viu? Olha que maravilha. Tem com a moldura branca, marrom escuro, marrom claro. Super fofinho, né? Amei. Pra gente ver nossos looks. Olha as nossas roupas rasgadas também, né? Porque faz parte. Mas eu achei lindo, viu? Essa moldura grossa faz todo o charme. Eu gostei. Aí aqui do lado tem caixa organizadora. Essa daqui custava R$ 89,90 e tá por R$ 69,90. Aqui na etiqueta tá dizendo que ela tá com 22% de desconto, né? A qualidade da bicha é aquele nível, minha gente. Muito boa mesmo, tá? Essa daqui é de 56 litros. Cabe bastante coisa dentro. E tem de várias cores. Claro que a rosinha é muito linda, né, minha gente? E olha que graça. Gostei muito também. Aí aqui, ó, tem uma promoção de quadrinhos que tá por R$ 9,99. E tem cada um mais lindo do que o outro. Quando eu vim aqui na semana passada, eu até compartilhei com vocês, não foi? Esse daqui é muito lindo. Esse daqui de melancia também é muito fofo. E tem assim com frases, sabe? Tem de inglês, tem português. Quase que não sabe. A pessoa já tá ficando nervosa com tanta coisa linda e baratinha. Ó, minha gente, não entre. Estou jogando. Isso aqui pra colocar na porta do quarto do seu filho, hein? Bem interessante. Temos nosso próprio tempo. Esse daqui eu achei lindo. Um dia é suficiente para mudar, para tudo melhorar. E é bem verdade, viu? Agora esse daqui é muito nordestino. Só segue o faixa e não me aperrei. Amiga, eu tenho que levar esse quadro pra mim pra esfrega na cara de Estevam. Mas tudo bem, foco no vídeo. Minha gente, olha como tá baratinho. R$5,90. Isso daqui é aquele babadinho que coloca na parede, sabe? Adesivo. Nossa, eu gostei. Eu não sei porquê, amiga. Mas tudo tá me lembrando, assim, já dia dos namorados. Tá o coração. Ai, eu achei fofinho, ó. Ele fica exatamente assim. Tá pra colocar pra quem gosta, né, amiga? Isso é muito questão de gosto. No quarto, na cozinha. Enfim, é onde você queira, né? Quem vai comprar é você. Quem vai usar é você. Bota onde você queira. Desse lado aqui, ó, tem essa promo de prateleira, tá certo? Tá com 33% de desconto. E ela tá custando... Pera aí, que o preço tá bem escondidinho, ó. Ó, ela custava R$59,90. E agora tá por R$39,90, tá? O desconto fica aqui na flaca também. Ou seja, R$40,00, meu amor. Vocês acharam um preço legal? Vem duas unidades. MDF tá super pesadinhas. E o tamanho é esse. Quem lembra da minha cozinha, é... Que eu tinha, né, um joguinho de três prateleiras. É do mesmo tamanho, tá? E já vem com suporte, parafuso, bucha, tudo bem direitinho. É só furar a parede e colocar. Vocês gostaram do preço? Ó, ela fica exatamente assim, tá vendo? Dá pra colocar em todo canto, miga. Cozinha, sala... Ai, meu Deus. É muita imaginação. Vê se pra um produto só. Aqui também, ó, tem promo de varal. Varal não, minha gente. O que é que é isso mesmo, é? Ah, tá. É o cercado pet. Ele tá por R$89,90, tá? Pra quem tem cachorrinho, né? De repente, até criança pequena que queira limitar o espaço, não quer deixar a criança passar pra cozinha, por exemplo. É bem interessante. R$89,90. Aí, aqui do lado, tem chuveiro elétrico. Ele tá por R$39,00. É quase igual o da gente. Bem parecido. Só muda a marca mesmo. E, amiga, é bom demais. Tem um chuveirinho assim em casa, Vici. Fala tu com toda a verdade desse mundo. É maravilhoso quando o dia tá bem frio. Tomar um banho assim, quentinho. Sério, tem nem comparação. A gente ama. Tem esse modelo aqui, ó, da Lorenzetti, que custava R$126,00. E agora tá por R$99,00, tá? Ele é tão bonitinho, rapaz. Olha que graça. Um investimento realmente que vale a pena, viu? Aí, aqui nesse cantinho, temos sabonete e odorizador de ambiente. Que é uma coisa que eu sou viciada há pouco, né? Ó, amiga, o sabonete é esse. Vici R$7,99. Tem de várias cores. Acredito que o cheirinho seja diferente em cada cor aqui, tá bom? Aí, aqui do lado, também tem odorizador aqui. Ai, meu Deus. Depois eu volto pra cheirar você, viu? Meu amor. Ele é de capim e limão. Deve ser perfeito. R$9,99. Tem várias unidades aqui disponíveis. Mas o meu tá tão cheio, rapaz, que chega a dar pena comprar outro, né? Mas também tem aqui, tá? Pelo preço que eu compro o meu. Comprava, né? Que o meu já aumentou. Tudo bem. Bora lá. Ai, amiga. É fazendo achadinho e contando os babá da minha vida, né? José de Assímbice. Olha que legal esse kit pra banheiro. Tá por R$149,00. Pra quem tá reformando, pensa em reformar. Ou, de repente, só acrescentar mesmo o kit, né? Pro banheiro. Acho interessante essa proposta. Olha que lindo. Todo de inox. R$149,00. O preço tá bom, meus amores? O que é que vocês estão achando dos preços? Comentem pra mim, tá bom? Desse lado aqui tem esse produto Lisoform, que eu particularmente nunca usei. Você usa? Você gosta? Como é que usa? Porque, sinceramente, amiga, eu não sei nem pra que que usa. Mata 99% dos vermes e tal. Deve ser como um desinfetante, é isso? Comenta aqui pra mim, tá? Tem com a tampa vermelha e tem com a tampa azul. Não sei se tem muita diferença. Ah, deve ser isso aqui, ó. Suave odor. Ele fede muito. E tem esse daqui original, tá bom? Aí vamos agora pra esse lado, que tem esse kit de banheiro, que eu achei tão fofinho, minha gente. Olha que graça. Tá por R$59,90. Eu acredito que esse aqui não tá em liquidação, não, porque tá com a placa normal, entendeu? Mas tem nesse tom de azul, que é perfeito. Bem bonitinho, ó. Vem isso daqui, o porta-escova e o porta-sabão. Vem dentro dessa caixa e é da Casa Ambiente. Essa marca é perfeita, né? Tudo lindo e maravilhoso. Aí tem promo de toalha de roxo também, ó. Tá saindo por R$9,90. E a de banho R$19,90. Várias cores. Aquele tecido bem suave, sabe? Pro dia a dia é perfeito esse tipo de toalha. Eu gosto muito. Aí aqui também tem promoção de travesseiros, minha gente. Esse fofurão da Santista tá por R$19,90. Ou seja, 26% de desconto, tá? Ele custava R$26,90. E ele é bem fofinho mesmo. Super fofinho. Aí aqui temos tábua de passar. Falei certo, não me matem. Porque toda vez eu boto um U onde não tem, né? Eu falo tábua. E vocês só faltam me crucificar aqui no YouTube. Mas tudo bem, faz parte. É viver me aprendendo. Tábua de passar roupa. R$69,90, tá, minha gente? Inclusive é um produto que eu tenho que comprar. Porque eu não aguento mais passar roupa em cima da cama. A coluna velha não aguenta não, minha gente. Tem que investir numa tábua dessa. Parece graça. Mas, minha gente, é sério. Pra mim é difícil falar certas palavras. Ó, aqui também tem esse varal de chão que é perfeito. Ele é de aço, minha gente. Com duas abas e 18 astas, tá? Ele é de 56 por 100. Também na marca Casa Ambiente. Que é muito linda. Essa marca. Sério, tudo que essa marca faz é perfeita. É impressionante. Ele tá custando 100 conto, viu, amiga? R$99,90, ó. Repara só no preço aqui em cima. E eu vou falar pra vocês que eu tenho um parecido. Quem me acompanha sabe. E é aquele investimento que você faz pra vida toda. Porque minha filha varal dura, viu? Você cuidando direitinho dura muito. Então, vale muito a pena, assim, fazer um investimento, tá? Bota aí em duas, três vezes e vai ser feliz nessa sua vida. Tem esse prendedor aqui embaixo que tá sem... Ah, não. Tem preço. Ah, tá sem preço mesmo. Mas eu acredito que ele deve ser menos de 10 conto, Vici. É bem bonitão, Vici. Essas cores, né? O meu é mais ou menos parecido. E eu amo. Prendedor fofinho, lindo e de qualidade. Tem que ter em casa, né, amiga? Pera aí. Aí, aqui desse lado, ó, tem talheres da Tramontina. Esse faqueiro tá saindo por R$ 79,90, minha gente. É de aço inox, tá bom? Vem 24 peças. Aquele conjuntinho bem compacto, né? Gostei. E aqui do lado tem aparelho de jantar por R$ 299,00 da Oxford. Ele tá muito lindo, né? Repara. Aí colocaram aqui um guardanapo com PG pra fazer aquele toque, né, de decoração. Gostei, viu? Coisa mais linda. E aqui, ó, minha gente, bem assim que a gente entra na loja, você já se depara com essas promoções maravilhosas, tá? Tem muito produtinho, assim, bacana. Vocês sabem, né? Vindo com tempo, com calma, você consegue garimpar muitas coisas fofas para o lar. Aqui, ó, nesse cantinho tem várias taças lindas por R$ 12,90, tá? E a jarra tá saindo por R$ 24,90. A jarra é muito linda também. Olha que perfeição, minha gente. Muito linda, né? Aí você, de repente, compra uma bandeja dessa e é só vitória, minha filha. Só sucesso na sua casa. Muito, muito lindo, né? Amiga, desse lado aqui tem essa promoção. Essa cafeteira custava R$ 499,00 e ela tá com 30% de desconto. Tá custando R$ 349,00. Olha que linda, da Três Corações. Alguém tem essa cafeteira? Vocês gostam? Quer dizer, quem tem gosta, comente pra mim. Ela é tão pequenininha, minha gente, tão compacta. Parece uma coisa de brinquedo, de verdade. E aí tem esses comandos aqui, ó. E aqui atrás tem a... como é que chama? Cápsula E. Tá sem preço. Mas tem essa aqui da própria marca, né? Três Corações. E também tem o da Santa Clara. Eu nem sabia que a Santa Clara tinha esse negócio aqui, ó. Eu gosto muito do Santa Clara, né? O café em pó. Mas é isso, tá? Pra quem, de repente, tá pesquisando cafeteira. Aqui a Três Corações tá por R$ 349,00, certo? Aí desse lado aqui, ó. Tem escada saindo por R$ 109,00. Eu acho que toda casa tem que ter, amigo. Uma escadinha. Não é verdade, minha gente? Comenta aqui se tu concorda, Vici. Tem que ter escada. Porque vez ou outra a gente perdeu uma divuzinha emprestada, né? Então essa daqui, ó. De R$ 120,00 tá por R$ 110,00, beleza? Aí tem MOP também. O MOP era R$ 100,00. Tá com 20% de desconto. Tá por R$ 80,00, né? R$ 79,90. Aí, minha gente, não sei porquê. Mas eu tenho mania de arredondar tudo. Exemplo, R$ 79,00. Pronto, é R$ 80,00. Pra mim, é R$ 80,00. Os R$ 10,00 pra mim some, né? Mas tudo bem. Vocês também são assim. Ó, o MOP é desse modelinho aqui, dessa marca, tá? Aquele MOP esfregão, né? Que a gente fala. Aí aqui desse lado tem ventilador da Arno por R$ 229,00. O super forte silencioso. Esse daqui é igual o meu, viu, minha gente? Que eu ganhei, inclusive, daqui. Da Ferreira Costa. E ele é muito bom. E não é barulhento, não. Pelo menos eu não acho, tá? Aí desse lado aqui, ó, tem sabão líquido de 3 litros. Aqui você vai encontrar dois valores, tá? O de R$ 14,90 e o de R$ 23,90. O de R$ 14,90 é o branquinho, que é esse versátil. E o de R$ 23,90 é esse daqui. É multiplação, tá bom? Aí você vê. Se você quer levar o mais caro ou o mais baratinho. Mas a amiga, fala pra mim. Um sabão de 3 litros por R$ 14,90. Minha filha, é pra levar logo 3 de uma vez só, né? Não. Aí aqui desse lado, ó, tem álcool líquido também. Tá saindo por R$ 8,99. E o álcool em gel tá por R$ 14,90, né? Que hoje em dia é super indispensável você ter um vestido desse em casa. Todo mundo tem que ter. Gostei muito. Desse lado aqui, ó, tem mais promoções. Deixa eu te mostrar o preço da pipoqueira. Ó, a pipoqueira tá por R$ 139,00 da Cadence. Esse modelo que é bem bonitinho, né? Coisa mais fofa. E essa noixeira tá saindo por R$ 100,00 da Cadence também, tá? Olha que linda, minha gente. Super branquinha, né? Desse lado aqui, inclusive, a gente quer muito. Eu e o Estevam sempre comentam. A gente já tem o guarda-sol. Que também a gente ganhou da Ferra Costa. E aí só volta as cadeiras. Ó, a cadeira tá saindo por R$ 89,90. E o guarda-sol tá por R$ 39,90. E o guarda-sol é tão bonitinho, né, amiga? Olha a gente que tem filho. De repente vai pra uma praia, assim, mais deserta e tal. Né? Quer ter os equipamentos, assim, prontinhos. Ó, o preço tá bacana. Desse lado aqui, ó, tem esse seixo que tá com preço bacana. Tá por R$ 19,90. E o maior tá por R$ 29,90, tá? Esse aqui pequenininho é de 6,5 litros. E o maior é de 13 litros, tá certo? Uma graça, véi. Pra colocar no banheiro, né? É de pedal. E facilita muito, ó. Eu acho muito bom esse sistema de lixeira com pedal. Porque é mais higiênico também, né, minha gente? E eu gosto. Miga, sabe uma coisa que eu vi aqui na entrada? Foi esses paninhos de prato. Que tá a coisa mais charmosa dessa vida. Tá saindo por R$ 9,90. Ele custava R$ 12,90, né? Ou seja, tá com 23% de desconto, tá certo? Eu só vou abrir um aqui pra tu ter noção da fofura que eu estou falando. Ó, coisas incríveis também acontecem na segunda-feira. E tem aqui com outros dias também, ó. Deixa eu abrir. Só mais um, só mais um. Ó, quarta-feira chegou. Metade da semana já foi. Aproveite o restante. Tá vendo, amiga? Como é bem fofinho. Esse daqui é o produto que a gente leva um de cada cor, né? Porque é impossível resistir a tanta fofura. Misericórdia. Você sai logo de perto pra não ficar descontrolada. Mas tá muito lindo esse sistema, minha gente. Esses joguinhos aqui americanos tá custando R$ 14,90, tá? Várias unidades disponíveis. E várias cores também. O vermelho tá tão lindo, miga. Olha que perfeição pra fazer aquela mesa mais romântica, né? Ai, tudo de bom. Desse lado aqui eu tenho jarras pra colocar suco, água, chá, o que você queira colocar porque a jarras é sua. Tá saindo por R$ 11,90, tá bom? E o conjunto de copos tá por R$ 19,90. Seis copinhos, ó. Pro uso diário é muito bom, né? Super perfeito. Desse lado aqui tem esses copos mais arranjados. Como é que fala, amiga? Arrojados. Alguma coisa assim, entendeu? Ele tá por R$ 12,90 desse tamanho. Bem diferentinho esse design dele, né? E esse tamanho aqui, amiga, tá por R$ 10,90, tá? E também tem esse modelinho aqui, ó. Olha que lindo! Aí achei diferente, achei super fofo, viu? Gostei. Máquina pra cortar cabelo, principalmente pro marido, né? Que usa bastante. Não sei se o seu é feito esteve, que toda vez tem que arrapar a careca dele. Aí a gente já tem a máquina certinha que ele faz isso. Essa daqui tá por R$ 69,90, preço bom, viu? É da marca Cadence, deve ser muito boa. Ela é 220 volts, tá certo? Ó, aqui desse lado também tem bisnaga pra colocar álcool, que eu achava que era uma garrafinha, mas não. Lendo aqui, realmente, bisnaga para álcool tá por R$ 1,90. Super baratinho, né? E tem com a pontinha azul e com a tampinha rosinha também, tá certo? Esse kit custava R$ 19,90, amiga. E agora tá por R$ 9,90, tu crê? Essa daqui tá muito boa o preço, viu? Mulher, eu gostei demais. E é um plástico diferente, sabe? Não é aquele plástico safadinho, não. É coisa boa, bisse. Gostei muito. De R$ 20,00 por R$ 10,00 tá valendo. Aí aqui do lado tem essa necessaire que custava... Não sei quanto é que custava, mas agora ela tá por R$ 14,90. Necessaire essencial, né, minha gente? Tem que ter uma dentro da bolsa. E aqui do lado tem pincel, tá por R$ 6,90. Pincelzinho, sabe? Pra usar na cozinha, tudo de bom, né, miga? Eita, mulher! A lixeira que eu tô paquerando, quero comprar lá pra casa. Nem viu o preço, repara. A pequenininha tá por R$ 109,90 e a maior tá por R$ 189. É o investimento, né? O investimento que futuramente o Zé quer fazer. Porque eu estou necessitada de uma lixeira poderosa feito essa. Ó, miga, essa daqui, ó, que tá saindo por R$ 189. Misericórdia, ela é muito linda, viu? Ai, meu Deus, que perfeição! Miga do céu, eu vou ficando por aqui. Isso agora é sério, o cheiro. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!